Você já silenciou alguém? Ah, tem vários aqui silenciados. Da internet? Tem vários. É que eu sou muito difícil de dar um follow. Porque sai em página dessas coisas assim, não dou. Aí silencio, mas tem vários. Tem uns que eu não aguento mais. Você vai brigado com alguém assim na internet? Não, que eu saiba não. Tem tretinha assim? Não, tem uns que me bloqueiam, mas aí estão brigando comigo, né? Te bloquearam? Não tô sabendo. Não, tem... Não, e eu tirando a carne do dente, ia fisicar. Mas geralmente eu sigo normal. Normal. Eu não tenho tretinha também na internet. Você tem, amiga? Não. Eu já tive, mas me resolvi. Só fora da internet. Só tem comigo, né? As pessoas que tem com a gente. A gente não tem com quem. Eu nunca vi uma pessoa bonita me odiar. Só se vê a minha odeia. Porque você é maravilhosa. É, só gente feia fala mal de mim. Nenhuma bonita fala... Cadê que a bonita fala mal de mim? Gente. Maravilhoso. Eu não sei de tretinha a sua. Não tem, eu sou um anjo. Eu sou amigo de todos. Se vocês veem os seguidores em comum, todo mundo que você segue, vão me seguir, que eu sou uma pessoa muito maravilhosa. Muito legal. Humilde. Olha aqui como eu sou humilde. É, muito. Humildezinha comendo uma batatinha, um mag. Não quis comer um hambúrguer. Super humilde. Até hoje praihuana também. Um abraço também.